Inaugurado o novo fórum de cidade de Goiás. Também na cidade de Goiás, os três poderes foram transferidos simbolicamente. Empresas oferecem empregos para reeducandos do regime fechado. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos receber o novo magistrado do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Guilherme Gutenberg. Por isso, não saia daí, porque essa edição da Agenda já está no ar. O Agenda Judiciária começa mostrando para você que, por um dia, a sede do Poder Judiciário do Estado de Goiás foi transferido para a cidade de Goiás, que foi capital do Estado até 1937. Acompanhe. Uma cidade que é um verdadeiro museu a céu aberto. Patrimônio da humanidade, a cidade de Goiás deixou de ser a capital do Estado na década de 30, quando Goiânia passou a ser a nova sede dos três poderes. Como a população estimada em cerca de 25 mil habitantes, Goiás reúne em suas ruas turistas e moradores apaixonados. É uma cidade que a gente ama de coração, é uma cidade apaixonante, que todos gostam, é uma cidade acolhedora, e que a gente fica muito feliz em estar recebendo os turistas, cada vez mais a gente quer ser essa cidade que inspira a todo o Brasil, essa questão do acolher bem e de mostrar o que somos para o país. É muito bom para Goiás, porque Goiás foi o berço da cultura goiana, onde as políticas começaram. Goiás tem muita coisa prestada, não só para o Estado, mas para o Brasil. Os filhos de Goiás se projetaram. Como forma de reconhecimento e homenagem, todos os anos, desde 1989, a capital do Estado de Goiás é simbolicamente transferida aqui, para a cidade de Goiás, por um dia. E esse ano a solenidade tem um detalhe especial. Ela acontece um dia antes da cidade completar 291 anos. O desembargador Guilherme Gutenberg morou muitos anos na cidade e ainda tem parte da família residindo no local. Eu que me sinto filho dessa cidade, desde menino lembro, adorava ver a banda da Polícia Militar, adorava ver a execução do INAS com decorações, e cresci vivendo isso, né? Então realmente é muito bom esse ato simbólico, esse prestígio que os governadores sempre continuam mantendo. A população recebe muito bem. Participaram da cerimônia de transferência os chefes dos três poderes. Também na solenidade, do TJGO foram homenageados com comendas os desembargadores Carlos Escher, Itamar de Lima e Guilherme Gutenberg, os juízes Cláudio Ercosta e Cláudio Henrique Castro, além do servidor Roberto Nascimento. E ainda falando da cidade de Goiás, pouco antes da transferência na capital que você acompanhou na reportagem, foi inaugurado o novo Fórum da Comarca. Confira! O novo Fórum da cidade de Goiás fica no setor Aeroporto, um dos maiores e mais populosos bairros da cidade. São mais de 2 mil metros quadrados de área construída em um terreno de cerca de 5.500 metros quadrados. Hoje a gente conta com um amplo espaço, a divisão administrativa está excelente, todo mundo bem acomodado, os servidores são extremamente satisfeitos com o novo espaço e a gente vai prestar um serviço muito mais eficiente ao cidadão. Foram cerca de 6 anos desde a idealização do projeto até a inauguração oficial pelo presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho. A solenidade foi prestigiada por desembargadores, juízes e autoridades políticas. Então aqui começou a justiça singular, aqui começou a nossa corte, o TJ, ainda no tempo da monarquia, no tempo de Dom Pedro II, o nosso tribunal está entre os seis mais antigos do país. É uma honra pertencer a esse judiciário, que é o Judiciário Goiano, e aqui estou já há 43 anos, estou completando agora dia 12 de março, e é uma honra também estar aqui nesse momento inaugurando esse novo fórum, que daqui a uns dias estará fazendo parte da história também dessa cidade. Antes da construção do novo fórum, a Casa da Justiça de Cidade de Goiás funcionava aqui, nesse prédio que fica no Centro Histórico. Foram quase 150 anos de história desde a inauguração do então chamado Tribunal Superior da Relação. Mas apesar da mudança, essa história vai ser preservada com a criação do Museu do Judiciário, aqui, nesse espaço. História também preservada na memória da servidora Zilma, a mais antiga da comarca. Foram 38 anos trabalhando em pró da Justiça, e o que não faltam são histórias que envolvam o fórum antigo, o primeiro do Estado. Nós tivemos que mudar do fórum, do prédio antigo, para uma casa, para funcionar o judiciário, até que reformasse o novo prédio, o prédio antigo. E ficamos lá uns oito meses, Então, o que mais marcou foi esse tempo. A servidora conta que, apesar do vínculo emocional com o prédio antigo, a mudança é muito bem-vinda, uma vez que o espaço do outro já estava pequeno, em função do aumento populacional e necessidade de modernização. Esse terreno aqui foi um requerimento meu para o Executivo, para a doação do terreno. Então, o requerimento meu, hoje, é uma realidade, o fórum novo da cidade de Goiás. Eu fico muito feliz, estou emocionada. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Moradores que perderam as casas construídas nas proximidades do córrego Góes serão indenizadas. O juiz Carlos Eduardo Rodrigues de Souza da Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registro Público e Ambiental de Anápolis condenou o município a indenizar três moradores que tiveram as residências destruídas devido às obras para contenção do córrego Góes. Deverão ser pagos R$ 90 mil a Hermes Barreto Martins, R$ 66 mil a Aldete Lima Martins e R$ 130 mil a Maria Lindomar Barreto de Oliveira, referentes aos danos morais e materiais sofridos por eles. Empresa que vendeu o mesmo lote para duas pessoas diferentes é condenada. O juiz Henrique Santos Magalhães Neubauer da 2ª Vara de Lusiânia condenou a empresa Brasília Imóveis e Comércio S.A. a indenizar Horaço Caixeta de Queiroz e Ana Lúcia da Cunha Teles em R$ 50 mil a título de danos materiais após vender o mesmo lote que já havia sido adquirido pelo casal a outra pessoa. Domestika será indenizada por ter o nome incluído indevidamente como funcionária da Prefeitura de Lusiânia. O erro foi descoberto depois que Fabiana Pereira da Costa, que trabalhava como cuidadora de um idoso em Formosa, sofreu um acidente de trabalho e requereu o auxílio-doença ao INSS. O pedido foi negado e Fabiana foi informada de que deveria encaminhar o pedido ao Fundo Municipal de Saúde de Lusiânia, uma vez que estaria registrada na municipalidade, apesar de nunca ter trabalhado para o ente público e nem sequer ter morado na cidade. Após análise dos autos, o juiz Henrique Santos Neubauer, da 2ª Vara Cível Criminal, Fazenda Pública Municipal, de registros públicos e ambientais da comarca de Lusiânia, determinou que o município indenize a cuidadora em R$ 10 mil e determinou também a inexistência de vínculo trabalhista entre ambos. O Agenda Judiciária vai para um rápido intervalo, mas volta já já. O Agenda Judiciária está de volta e você vai acompanhar agora o quadro Justiça em Foco. E o Agenda Judiciária de hoje recebe o mais recente membro do Judiciário Goiano. Aqui ao meu lado, eu estou com o desembargador Guilherme Gutenberg. Primeiro, quero agradecer a participação do senhor e começar sabendo quais são os desafios que o senhor já está enfrentando nesse início de gestão. Inicialmente, quero agradecer o convite, a honra de poder estar aqui participando desse programa, que já acompanha há muito tempo já como advogado, acessando pelo site, acompanhando as informações todos os dias do site do TJ. E, veja bem, eu chego com aquela vontade de trabalhar, de somar muito. E o grande desafio hoje, no meu sentido, é realmente a gente conseguir dar aquela resposta rápida à sociedade, de um modo geral, aos um dos funcionários que defende da nossa prestação de serviço aqui dentro. Eu cheguei a assumir um gabinete que já estava vago há mais de 24 meses, mas sempre muito bem substituído. Os juízes substitutos que ali estiveram deixaram o gabinete realmente dentro das estatísticas, mas sempre ficam alguns requisitos, alguns testícios. E, como é conhecido, alguns servidores, já temendo talvez não serem aproveitados no gabinete, procuraram outros locais para prestarem seus serviços. O gabinete se encontrava defasado de servidores. Por isso, talvez, os juízes não conseguiam zerar as estatísticas. A gente pegou um pouco mais de volume, um pouco mais do que é o normal de processo para a gente poder pôr em dia. E a gente está tentando barcar o parceiro, porque todos os dias chegam novos processos. A gente está tentando realmente acertar e entrar no ritmo desse tribunal que, como já disse em outras oportunidades, o Tribunal de Justiça do Estado de Guaralhães todos os anos é premiado pelas metas que batem, por atingir a expectativa do CNJ, e reafirmando mais ainda do ponto de vista moral. é um tribunal muito honrado no nível do Brasil. Como o senhor tem visto essa questão do Judiciário Goiânia em relação a outros tribunais, principalmente quando o senhor estava fora do Judiciário? Pois bem, eu acompanho, eu vivo com as crenças jurídicas há mais de 30 anos. Milito como advogado, militei como advogado, é o vício, né? Mas militei como advogado há mais de 30 anos. Portanto, eu participo ativamente da vida jurídica do Estado e até da nação. E me lembro bem do discurso em após a saudação do embajador Carlos Alberto França, ele disse que o momento nacional não é muito bom. Realmente é um momento crítico. A gente tem visto a imprensa, nem sempre, muito imparcial ao veicular algumas notícias. isso acaba atingindo diretamente o Poder Judiciário brasileiro, em especial alguns órgãos, alguns setores desse poder, alguns estados também criticados, mas continua dizendo e é uma coisa que qualquer lei consegue ler e ver. O Poder Judiciário goiano, o Tribunal do Estado de Goiás, continua em alta credibilidade, em alta aplatação de serviços e isento fora de eventuais dos gastos ainda potencializados pela mídia. Embajador, vamos voltar um pouquinho no tempo, há 30 anos atrás, então, quando o senhor estava começando na magistratura, queria que o senhor falasse como que foi essa entrada dentro da magistratura. Eu sei que teve até um incentivo do pai do senhor, a gente chegou, o Agenda Judiciária chegou a falar com o pai do senhor durante a posse, ele falou desse desejo e dessa determinação que o senhor sempre teve. Queria que o senhor falasse um pouquinho como que foi essa entrada dentro da advocacia. Eu, nos meus 17, para os 18 anos, terminando o segundo grau, eu tinha o desejo de ser médico, fazer medicina, tenho primos e tios médicos pelo lado da minha mãe, família árabe, eu sou natural de Anápolis, mas eu tenho a família árabe, eu tenho a área de lá, e nesse apã de fazer medicina, eu fiz vestibular na UFG, em janeiro de 78, não fui aprovado e abriu as inscrições para vestibular da missão da Universidade Católica, ou de PUC, porque sempre era assim, vamos aguardar das federais quando os que não passam a gente abre para poder ter mais inscritos para as particulares. E meu pai me incentivou a fazer o curso de lei, passa um excelente curso, o advogado é uma grande profissão, é muito bom ser advogado, fiz a inscrição, passei, falei, vai, vai começar a estudar. Na família já tinha alguma referência de advocacia ou não? Não, jurídico. Meu primo de Anápolis, mais velho que eu, uns anos, tinha feito direito, mas entrou na procuradoria do município, em Anápolis mesmo, lá ficou, se aposentou recentemente com o diretor público geral de Anápolis, mas, em termos assim, de guia, de ícone, nós não tínhamos nenhum paradigma na família. E eu comecei a fazer o curso de lei e comecei a gostar do curso, mas bem moderado. Fornei jovem, 22 anos, fui morar na cidade de Goiás, meu pai é só de 29 naquela cidade, comecei a advogar, mas advogar pelo interior, principalmente na cidade de Goiás, a advogacia é bem informal, é bem assim, bem à vontade, porque não tem maiores desafios quando tem um caso mais complexo dentro da Goiânia mesmo. E fiquei ali uns 10 anos, talvez 9, até que eu vim para cá, em 92, em 92, comecei a militar aqui. E me lembro quando o esbairador Norval, em 2001, 2002, tentou sua primeira investida no tribunal, não teve sucesso, eu pensei assim, eu vou tentar isso, como tiver mais maturidade, mais idade. Já em 2010, ele teve sucesso, ele foi indicado pelo nomeado goiador, porque aguardamos a vaga, quando, em setembro de 2012, o goiador Paulo Pérez aposentou, eu me acho, vou começar a treinar o meu caminho agora. Aí a gente começou, tentamos, aí a história, acho que vocês já conhecem bastante, tentamos a primeira vez, que é o nomeado do barulho comércio, logo em seguida, surgiu a apresentadora do barulho floriano, nós também emprestamos, nessa segunda vez, fomos contemplados, fomos acreditados pela UAB, também, pelo tribunal de Jesus, nós duas vezes, pegamos a estar na lista aqui com o governador, e agora, essa terceira vez, acho que, acredito, que depois de todo um trabalho feito, claro, mas com o favor de Deus, Deus realmente agiu, diariamente na minha vida, desde antes, desde antes desses sonhos, Deus venha a vir na minha vida, e nesses últimos seis meses, eu fui muito presente a atuar com Deus, minha mãe, que se encontra lá, tenho certeza, conseguiu incomodar bastante, porque atuaram bastante aqui embaixo. E por que não era para ser das outras duas vezes? O momento era agora. Deus sabe sempre tudo, né? Eu chego, com muita vontade de trabalhar, chego muito feliz, é como eu dizia antes, eu me sentia muito mais à vontade como advogado, fazendo uma sustentação oral no tribunal, do que fazendo uma audiência com o magistrado. Eu tinha muito mais clima, tinha muito mais, não digo fraqueza, mas eu tinha muito mais liberdade para falar, para me dirigir aos embargadores, para argumentar, então, eu acho que eu cheguei e me senti como, aqui é a minha casa, que é um fundamental. Esses 30 anos de advocacia, da desembargadora, eles fizeram o senhor criar uma maturidade para chegar hoje a esse cargo? Olha, eu acredito muito na vivência. Eu aprendi muitos anos a ouvir uma frase do meu pai. Todo preço que se paga por uma experiência é de graça. Realmente, eu vejo, hoje, já estando no gabinete trabalhando, já há mais de 15 dias, quase 20 dias, eu já estou trabalhando e fazendo expressão das conversões da Câmara e da segunda fechinha aqui, eu vejo hoje que foi de grande proveito, de grande valia e vai ser nos próximos anos que eu estiver aqui dentro, os meus anos me lhe conta da minha divulgada. A minha tese jurídica mesclada com as situações que a gente vive para analisar aqui dentro está trazendo uma temperança muito boa no meu gabinete, mesmo a interação minha com os meus professores é muito boa. Inclusive, ideias novas, a participação, eu vou, gradativamente, eu vou me integrando, interagindo com a minha Câmara, com o meu pai e a gente vai somando, da minha tese, foi de grande valia, mas de grande valia. Dizemagrô, o senhor chegou a falar, a citar essa passagem pelo interior, pela cidade de Goiás, onde o senhor morou por algum tempo, que não foi nada tão desafiador. Quando que veio o desafio? Foi com a chegada aqui em Goiânia? Eu queria também saber qual foi o maior desafio dentro da advocacia que se tem alguma história que o senhor possa achar que seja emblemática dentro dessa trajetória. São duas situações distintas. A primeira, o ponto de vista econômico financeiro, que um advogado, para poder atingir uma independência econômica, um ganho satisfatório, demora, demanda tempo. Às vezes, nunca consegue atingir. A gente vê aí, as faculdades de direito são muitas. Hoje em dia, é um mercado hoje, é um negócio, hoje ele é um negócio. Então, os fórmulas que bacharelam muitos acadêmicos por ano. Esses advogados, a maioria deles, de cada 100 acadêmicos de direito, 98 querem fazer concursos, porque os cursos, pelo menos a ideia de 15 cursos, concursos, que exige o bacharelado em direito por ser advogado em ter, tem uma parte de salário muito alta, acima de 10 salários mínimos. e buscar a estabilidade através de concursos. Evidentemente. Já advogados, o que você mais encontra é advogados tendo que trabalhar por mil salários, dois salários mínimos por mês, e um salário mínimo por mês, quatro horas. Eu tiro no escritório inúmeras ofertas de trabalho para trabalhar o expediente inteiro por mil e duzentos reais, mil e trisentos reais já agora nos últimos meses do escritório. A gente vê que a demanda e a necessidade de estar trabalhando é muito grande. Mas o desafio maior meu não foi nem realmente chegar no patamar de atingir uma autonomia financeira. O desafio maior meu como civilista que eu sempre fui foi realmente encontrar espaço no mercado. Porque o mercado do advogado não é como o mercado de um médico. É diferente. E o mercado do advogado ele está o tempo todo com a visão crítica em cima de você. Como nós aqui também do judiciário. Então somos focos da imprensa, dos movimentos da sociedade, dos vários setores da sociedade que estão esperando uma prestação de serviço da gente de forma impecável, sem desejo. E qualquer tipo de equívoco cometido é motivo para poder realmente criar-se um constrangimento em parte do poder do judiciário. Tá sério. Eu quero agradecer a participação do senhor. desejar uma boa sorte agora lá à frente do gabinete do senhor e deixar as portas abertas do agenda judiciário. Estou sempre à disposição, agradeço a oportunidade. Meu gabinete está à disposição de todos os servidores, dos meus pares, inclusive do judicionado goleano também. Tá certo. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco a agenda judiciária está de volta. O Agenda Judiciária está de volta e você confere agora alguns concursos disponíveis para a área jurídica. A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí está com vagas abertas para os cargos de assistente, analista e procurador. As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de agosto pelo site www.vunesp.com.br A Câmara de João Pinheiro em Minas Gerais está com 15 vagas abertas para diversos cargos. As inscrições vão de 27 de agosto a 27 de setembro pelo site www.consulpan.com.br A Câmara de Matosinhos tem uma vaga para o cargo de advogado. Inscrições devem ser feitas até o dia 15 de agosto no site www.ibgpconcursos.com.br Os reeducandos que estão em regime fechado no sistema prisional de Aparecida de Goiânia têm oportunidade de trabalhar. Confira como é a rotina deles na reportagem. Em Goiás, atualmente, mais de 16 mil pessoas estão atrás das grades. Alguns ainda em prisão provisória. Outros já foram julgados e sentenciados. É no Complexo de Aparecida de Goiânia que estão boa parte dos reeducandos da capital e região metropolitana. Para muitos deles, a rotina é como a de qualquer outro trabalhador em liberdade. Dentro do Complexo Industrial, empresas instalaram fábricas que oferecem trabalho a eles. A marca de roupa Salo realiza dentro do presídio o serviço de bordado industrial e serigrafia. cada reeducando trabalha sete horas e meia com direito à redução de pena e um salário que ajuda nas despesas da família. A cabeça minha quando eu estava parado era só coisa ruim, entendeu? Só coisa pensando como eu ia fazer lá na rua que eu saia lá na rua pior, entendeu? Agora, como apareceu uma oportunidade de serviço para a minha vida, eu já penso diferente, eu já penso no futuro, na minha família, entendeu? Eu já penso em sair hoje e fazer o diferente amanhã, eu procuro fazer o bem hoje para me ganhar o diferente amanhã, entendeu? Por isso que essa oportunidade para mim, eu abracei com toda a minha força, entendeu? Dentro do complexo, tudo é produzido pelos próprios reeducados. Eles são responsáveis pela construção, reforma e até a criação de imóveis. O refeitório dessa empresa foi todo criado por homens do regime fechado. Aqui na empresa nós não somos tratados como presos, nós somos tratados com o funcionário da empresa, todo respeito, mesmo privilégio que o funcionário da rua tem, nós temos, somos tratados muito bem, o nosso salário dá para ajudar a nossa família. A poucos passos dali está instalado um depósito da Telemonte. Lá é feita a recuperação e a fabricação de orelhões. É dali que sai a estrutura distribuída em todo o Brasil. Já são 10 anos de produção com 93 reeducandos em atividade. O trabalho do pessoal aqui é reforma de orelhão que a gente atende oito estados e mais a confecção de uniformes dos funcionários da nossa empresa na rua. São 22 mil funcionários e os uniformes saem todos daqui. Além do trabalho de recuperação de orelhões, os reeducandos têm a oportunidade de ser empregado na confecção que faz as roubas dos funcionários. Jaira Gonçalves já está há quatro anos no complexo. A pena dela é de 53 anos. Logo que chegou ao local, ela começou a trabalhar. Hoje, grávida, ela tem um motivo a mais para fazer o serviço. Vou usar o meu dinheiro no enxoval, né? Comprar algumas coisinhas que estão faltando, né? Então é bom, né? Que a gente, provavelmente, já está trabalhando para toda a gente, né? Suado próprio, né? Então é muito bom. Deus abençoe, né? E agora nós estamos chegando aqui nesse galpão que tem apoio do Tribunal de Justiça. Foi construído aqui o Tecendo a Liberdade, que é um projeto que ajuda esses reeducandos. Aqui eles produzem esses tapetes, mantas para sofá. O Roberto já está aqui desde o início, em 2012, quando o projeto surgiu. Roberto, como que foi trabalhar aqui dentro do projeto? O projeto Tecendo a Liberdade foi a primeira oportunidade que eu tive no sistema, certo? Antes do estudo. E aí foi idealizado pelo pessoal e foi dar a oportunidade para quem queria trabalhar. Porque você está trabalhando, você está mais focado em alguma coisa. Então você não tem tempo para desviar o seu pensamento para o que não presta. Então isso ajuda muito em passar o tempo aqui, pagar o que deve e aprender uma profissão nova para lá fora quem sabe continuar com ela e mudar de vida como a gente costuma falar aqui. No galpão de 600 metros quadrados funciona a oficina de tecelagem com 50 teares. O objetivo é ensinar presos do regime fechado a fazer tapetes, objetos de decoração e outros produtos a partir do algodão. Mensalmente, são produzidas de 60 a 90 peças. Essa aqui é a empresa que foi instalada mais recente aqui dentro do complexo. Tem cerca de 3 meses. E aqui foram investidos mais de 400 mil reais só em maquinários. Atualmente, 15 reeducantos fazem parte aqui do complexo. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é o trabalho deles aqui dentro. Olha, primeiro eles vêm praticamente sem experiências, sem experiência nenhuma na parte da costura. E o nosso trabalho aqui é explicar, orientar, instruir todos os processos, todos os processos da construção de uma peça, eles aprenderem a manusear a máquina, dominar a máquina e assim construir a peça como com todos os processos de produção. São histórias de homens e mulheres que querem mudar o triste trajeto que eles seguiram. Por meio do trabalho, eles encontram a oportunidade de recomeçar. Quem ainda se limita às paredes de concreto e grades de ferro espera um momento em que também vão poder passar os dias trabalhando para que a rotina seja um pouco menos dura e sofrida. Eles adquirem essa profissão aqui, mas o mundo ali fora tem todas as oportunidades. E muitas vezes está ligada mais ao comportamento do que a sua qualificação profissional em si. Há mais a sua vontade de trabalhar, de obedecer ordens, de chegar no horário, de cumprir metas de produção do que a própria profissionalização em si. E isso eles ganham aqui no período que eles estão presos. no dia 30 de julho, às 9 horas da manhã, no plenário do TJGO, será realizada audiência pública para a convocação dos aprovados no primeiro processo seletivo de juízes leigos. E o Agenda Judiciária fica por aqui. Até a próxima semana. Obrigado pela audiência. Uma boa semana. Eu te espero na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri